Megahits eram mais ou menos 6 da tarde, mesmo quando eu cheguei aqui ao estúdio, quando ligo o Facebook e vejo uma mensagem no meu mural de uma das ouvintes mais benfiquistas da Megahits a dizer qualquer coisa sobre o Futebol Clube do Porto. Oh Ana Filipe, o que é que tu dizias mesmo que eu não percebi bem? É que havia aqui umas letras estranhas aqui no Facebook no mural. O que é que tu dizias? Oh Matisse, então, não leste? Então vá, vocês vão ser campeões nas finais. Eu li, mas eu queria que tu me dissesse isso. De vocês quem? Ah, um futebol clube do Porto. Portanto, do Benfica e esta ferranha admites que o Porto vai ser campeão nacional. Eu acho lindo. Olha, achas que já vamos ser hoje? Achas que o Benfica vai perder ao Futebol Clube do Ferreira? Quase não vai. Eu também acho que não. Olha, muito boa sorte para o Benfica hoje porque eu quero ganhar na luz. Queres o quê? Ganhar o quê? Olha, beijinho!